Eu sou candidato a presidente do Brasil, não sou candidato a guru de costumes. Mas o senhor vai se posicionar sobre esses assuntos? Vou, vou, vou. Na internet, como eu sou, como é? Verborrágico, porquihoto, etc, etc. Eu considero honesto que todo mundo conheça minhas opiniões como cidadão, como brasileiro, sobre qualquer assunto. Pode entrar na internet, nunca me furtei, mas desta vez eu não vou cair nesse tipo de ingenuidade. Tá certo? Por quê? Porque eu quero governar o Brasil e o Brasil é uma sociedade conservadora. O Brasil é crescentemente neopentecostal, muito católico, e eu sou identificado com eles. O voto neopentecostal, quer dizer, a igreja neopentecostal é quem está hoje fazendo uma mitigação essencial na falência do Estado brasileiro. Sabe para quem que um garoto que está devendo para o traficante de droga e que vai morrer depois da manhã, está indo pedir dinheiro à mãe dele desesperada? Para o pastor. Sabe quem está fazendo um encontro entre o desempregado que ainda não caiu na droga para ir para um mercado de trabalho? É o pastor. Sabe? Então, eu não vou hostilizar essas pessoas em nome dos meus valores. Os meus valores quais são? O corpo da mulher pertence a ela, o Estado não tem nada que se meter, droga é questão de saúde pública, não é questão de violência nem de repressão, porque se repressão e violência funcionasse, os americanos já tinham resolvido o problema, né? E você tem uma perplexidade, que ninguém sabe tratar o assunto. Não há referência internacional dizer assim, não, é esta política que resolveu o problema. Então, o que é que eu vou fazer? Vou chamar todas as cabeças que estão estudando o assunto, vou mediar, porque o meu princípio é respeitar as diferenças, é ser tolerante, é botar o debate para acontecer de forma fraterna, respeitosa, e que ao invés de você chegar numa mesa para discutir um assunto mundano, falando em nome de Deus, não vai não. Na mediação que eu vou falar, se você quiser falar em nome de Deus, eu diga amém. Mas se você quiser falar de coisas mundanas, você vai ter que ter inteligência para combater o argumento do outro. E isso vai ser feito na minha sala. Governador, simplificando um pouquinho, os esquerdistas chamam o senhor de direitista, e os direitistas chamam o senhor de esquerdista. Ou seja, eu estou na posição correta. Eu queria saber, o senhor está ambicionando o centro aí, porque o centro é o que faz vencer a eleição. A virtude, já dizia São Tomás de Aquino, está no meio. Mas no caso brasileiro, vamos ter concretudes. Vamos ter concretudes. Se o governo Lula-Dilma for de direita, eu não sei mais o que for de esquerda, eu não sei mais o que é de direita. A política econômica do Lula foi rigorosamente a mesma política do Fernando Henrique. E eu vou para... A matéria é muito forte, mas eu vou para rachar ou ser rachado. Eu vou estabelecer no Brasil a prevalência do trabalho e da produção sobre a especulação financeira. Isto é o meu obsessivo e a premissa do projeto que eu vou levar ao julgamento do povo brasileiro.